A 29ª edição do Nazaré Cup decorreu entre os dias 20 e 24 de março. O torneio internacional de handball jovem, Dr. Fernando Soares, voltou a animar os pavilhões da Nazaré com mais um saldo positivo. Os números não enganam. 6 pavilhões, 100 equipas, 240 jogos e 1.700 participantes fazem deste torneio um dos mais tradicionais e conceituados de Portugal. Só tenho a dizer que o balanço é tremendamente positivo. São 29 anos de trabalho, de dedicação, de amor ao handball. Acima de tudo, de amor ao handball. Pela primeira vez consegui-me trazer a Nazaré uma equipa da Noruega. Estão encantadas. Nunca vieram a Portugal, nunca tinham saído da terra delas e ouvirem a Nazaré. A primeira coisa que me disseram até foi que bonito o sol está na Nazaré. E eu fiquei claramente satisfeitíssimo pelas palavras das senhoras. O torneio decorreu com competições nos escalões de minis, infantis e iniciados, juvenis e júniores masculinos e femininos, com formações vindas de todas as pontas do país, de Espanha e ainda da Noruega. A paragem nas competições nacionais para as férias da Páscoa é sempre um bom pretexto para que as equipas se desloquem à Nazaré e desfrutem da competitividade e animação que o torneio proporciona. Só achar que está a ser um torneio divertido e estamos a jogar bem e a divertir-nos, é o que importa. É muito importante para nós também, para conseguirmos ter as equipas todas juntas, conseguimos, como temos vários pavilhões, conseguimos juntar aqui as equipas todas, este ano participamos também para minis, infantis, iniciados e juvenis. Temos também equipas norueguesas, por exemplo, cá este ano, temos muitas equipas espanholas. E para nós também é muito importante, conhecemos também as equipas do sul, também para preparar as fases finais e conseguimos também ver novos adversários. Os quase 30 anos de organização do Nazaré Cup só vêm cimentar o sucesso do torneio internacional que a Associação do Ex-Ternato Dom Fuas Roupinho e a Câmara Municipal da Nazaré garantem não descurar. Acho que aqui tem sido cada vez mais organização, acho que temos os pavilhões mais próximos. As equipas conseguem, por exemplo, agora ter o autocarro sempre para todo lado, muito mais próximos. Temos também as festas, acho que há muito mais organização e as coisas estão cada vez a ficar melhor. Não se esqueça de partilhar este vídeo e de subscrever o nosso canal para estar a par de todas as novidades. Handball TV, o Handball é aqui! Claramente há um acompanhamento muito diferente. . . . . . . . . Legenda Adriana Zanotto